Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui, nós vamos ver juntos duas técnicas de intensificação, pico de contração, que você já está vendo na tela aí, e também um drop set na cadeira extensora. Adaptações desses dois métodos de treino para o indivíduo, como você está vendo aí, a minha aluna intermediária para avançado. Hoje ela já se encontra no nível avançado, mas vamos ver como que ela se comportou nessas duas técnicas. Eu vou te explicando ao longo deste pequeno vídeo. Pode ver que a expressão dela já é de preocupação, barra, raiva, né? Porque já é o último exercício do treino, ou seja, vou utilizar essas técnicas para finalização de treinamento, e também por ser um exercício monoarticular. Então, eu vou rodar o vídeo aqui para vocês entenderem, olha só. O pico de contração foi feito onde ela executou 3 repetições e parou 3 segundos no fim da fase concêntrica do movimento. E depois ela continuou a execução, mais 3 repetições, e depois parando mais 3 segundos no final da fase concêntrica do movimento. O total foi de 12 repetições. Então, ela fez aí 4 blocos de 3 repetições com 3 segundos. Por que essa técnica é bastante interessante? Bom, por vários motivos. Entre eles o seguinte, no final do treino já existe aí uma fadiga acumulada, principalmente neste caso aqui, onde ela fez um treinamento somente de membros inferiores. Então, ela já estava bastante cansada. Outra coisa interessante também desse método é que ele permite executar a série com uma intensidade menor do que ela está acostumada. Justamente porque eu tenho esses picos de contração, nesse caso aqui, concêntrico, para que ela consiga aumentar o tempo sob tensão. Se você reparou aí no vídeo, né? Ela fez 12 repetições só porque ao final de cada 3 repetições ela ficou mais 3 segundos. Então, ela teve um aumento aí no tempo sob tensão de 12 segundos. Isso possibilita eu manter a percepção subjetiva de esforço para este exercício, para esta técnica aqui, só que eu vou diminuir um pouquinho o peso, segurando um pouco mais aí a questão neuromuscular, articular, etc. Então, vamos ver novamente aqui. Ela fez uma, duas, três repetições e segurou 3 segundinhos no final da fase concêntrica. Tem que ser dessa forma aqui, Moacir? Tem que ser a cada 3 repetições, 3 segundos? Não! Você pode elaborar o seu pico de contração. Por exemplo, aqui eu poderia ter feito 10 repetições, só que 2 bloquinhos de 5 repetições com 5 segundos no final da fase concêntrica. Poderia ter feito isso tranquilamente. Ou, as mesmas 12 repetições aqui, nesse caso, eu poderia ter feito 4 repetições, 4 segundos, 4 repetições, 4 segundos, 4 repetições, 4 segundos. Então, eu poderia modificar utilizando essa estratégia de pico de contração. É o seguinte, na segunda e terceira série, optamos aqui para finalizar o treino, drop 7. Neste caso aqui, eu fiz o ajuste do peso e a gente fez 24 repetições, repartido em 8 mais 8 mais 8. Então, ela executava 8 repetições e ao final dessas 8 repetições, fiz uma redução de aproximadamente 30% do peso e sem intervalo, o mínimo apenas para fazer esta redução do peso, o aluno continua a fazer a execução. Aqui, eu fiz, na verdade, uma extensão do drop 7, o que teríamos hoje na literatura como drop 7 múltiplo. Fiz mais uma redução e pedi para que ela fizesse mais 8 repetições. Neste caso aqui, eu utilizei o drop 7 com volume fechado. Eu não utilizei a premissa da literatura clássica de apenas fazer uma redução e fazer até a falha. Eu não utilizei a falha neste caso aqui, mas prolonguei o volume de treino para que ela pudesse ter um pouquinho mais de consistência de contração. Fiz mais uma série depois do intervalo. Ela descansou em torno de 2 minutos, 2 minutos e meio. E aí, fizemos mais uma série de drop 7. Fiz um pequeno ajuste no peso porque ela cansou. Lembra vocês que aqui é o último exercício do treino. Ela já tinha feito agachamento, stiff, leg press, a flexora neste próprio aparelho aqui. E aí, eu decidi fazer umas reduções para que ela pudesse ter uma melhor execução, manter a qualidade da contração muscular, não acelerando o movimento. Veja que eu estou controlando para que ela possa ter qualidade e finalizar de forma adequada este treino de membros inferiores. E aí, quando ela fechou essas 24 repetições, duas séries de drop 7, somando também a série de pico de contração, a gente encerrou o treinamento. Mas reforço a vocês, tá? Esse tipo de estratégia, o drop 7 principalmente, em indivíduos intermediários para avançados. Na verdade, é mais para avançados, porque se usa a falha para avançados, pode usar a falha para avançados. Aqui, eu optei em não usar a falha. Poderia usar, mas acabei não utilizando. Ou seja, são boas estratégias aí para que você possa otimizar o treino da sua aluna. O drop 7, assim como o pico de contração, ele pode ser adaptado. Eu poderia fazer aqui, nesse caso, ao invés de fazer 24 repetições, como eu optei aqui, eu poderia ter feito, por exemplo, 10 mais 10. Poderia ter feito 10 repetições, tira 30% do peso, 20, 30% do peso, e faz mais 10 sem falha. Ou poderia pedir para que ela fizesse 10 repetições, tira ali 30% e ela executa até a falha, usando realmente a premissa da literatura. Enfim, as opções são inúmeras. E se você quer aprender tudo sobre drop 7, rest pause, pico de contração, bis 7, 3 set, up 7, entre tantas outras técnicas, sistemas de treinamento na musculação, assim como aprender a periodizar o treino do seu aluno desde o iniciante até o avançado, o que eu vou sugerir para você é a minha plataforma de cursos, a MP Science, que nesse momento, nós já passamos de 70 cursos, tá? Essa tela aqui está com 65, mas nós já passamos de 70 cursos, nesse momento eu estou gravando o vídeo para você, já ultrapassamos mais de 250 aulas, todas elas com especialistas, mestres e doutores. Todos os nossos cursos têm certificados, que podem ser utilizados como horas complementares na sua graduação, ou como crescimento e aperfeiçoamento de carreira. Além disso, nós temos todo um suporte para os nossos alunos, grupo fechado no WhatsApp, comunidade e muito mais para que você possa ser uma referência aí na sua área. mpsize.com.br, o link está na descrição, acessa o site, dá uma olhadinha que nós temos lá, plano mensal, semestral e anual e venha para a comunidade, eu tenho certeza que você vai gostar bastante, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau! Tchau!